Fala, my friends! Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo. Hoje o conteúdo é sobre o mercado financeiro. Muitas pessoas pensam que bolsa de valores, só bolsa de valores, é mercado financeiro. Não é bem assim. O mercado financeiro é muito maior do que você pensa. Mas antes de passar esse conteúdo, curta esse vídeo, se inscreve no canal, passe esse conteúdo para o maior número de pessoas. Assim você ajuda eu a continuar passando conteúdo para você e você usufrui de todo esse conhecimento. Hoje eu estou aqui do meu lado, o Renato. Eu conheci o Renatinho em 2017, finalzinho do ano. 2017. Já faz parte do mercado financeiro, já tem um bom tempo. De verdade. Já são quantos anos? São 20 anos. 20 anos de mercado financeiro e quando eu conheci ele, ele me chamou, ele me explicou uma operação que ele estava fazendo em bolsa, na IPO, e a gente começou a conversar a partir daquele momento. Foi lá em São Paulo. Eu trouxe ele hoje aqui para mostrar um case de sucesso para vocês. Renda fixa. Algumas pessoas já falaram, não, renda fixa eu não quero ouvir. Mas houve essa. Esse case é muito importante porque você pode repeti-lo em outros momentos ou até mesmo saber um pouco mais de como se desenvolve. O mercado financeiro é composto por dois grandes blocos. Renda fixa e renda variável. Quanto mais organizado você for para administrar esses dois blocos, melhor é para você. Isso nós estamos falando em valorização patrimonial. Algumas pessoas colocam todo o seu dinheiro em renda fixa, outras pessoas colocam todo o seu dinheiro em renda variável. O segredo de tudo isso sugere ser sempre a organização. Ou seja, quanto mais organizado você for, colocando o seu dinheiro em cada bloco, melhor. Eu, Fabrício, coloco todo o meu dinheiro na renda variável. Seja fundos, seja ações ou outros meios. O Renato não, né, Renato? Não, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Boa tarde, pessoal. Realmente, você é bem apto a renda variável. Eu conheço há muito tempo e eu sei que todo o seu capital está em renda variável. Bom, grande parte do meu capital também é renda variável. Operamos todos os dias, agora em conjunto. Foi uma operação em 2015. Realmente, estou 20 anos aí no mercado financeiro. Trabalhei nos grandes bancos aí do país. E eu fiz uma análise, uma análise estrutural. Eu lembro que a taxa de juros da economia era 14,25. Bom tempo, né? Você colocava qualquer fundo desse e tinha 1% de rentabilidade. Tudo bem que tem a questão da inflação, mas mesmo assim é uma rentabilidade bem atrativa, considerando que hoje nós temos 2% de taxa de juros. Então, é muito importante você identificar seu perfil de investidor. É até legal a gente bater esse papo, porque o teu perfil é extremamente arrojado. O meu, eu acredito que ele é moderado, mesmo tendo uma grande parcela vinculada à renda variável. E o que eu tenho de renda fixa? Muitos deixam como reserva de emergência, né? Para mim, não foi uma reserva de emergência. Eu analisei uma janela de oportunidade no mercado. Qual foi essa janela? A taxa de juros da economia era 14,25. Eu comecei a observar o mercado secundário, né? Então, tinha muitos investidores se desfazendo desse papel e eu estava com caixa. E eu comecei a comprar esse mercado secundário, né? São várias operações que eu fiz e dentre uma delas, a que eu fiz foi ter comprado um CDB pré-fixado. Legal. Na renda fixa, nós temos CDBs, nós temos o tesouro, nós temos vários ativos para trabalhar. Você pode comprar em C também. Esse, nesse caso, foi um CDB. CDB, para quem não sabe, CDB é um título que o próprio banco emite para fins de captação de recursos. Então, naquela época, o banco emitiu. Você lembra qual banco que era? Qual instituição? No meu caso, ele foi uma LC, né? Foi da Omni Financeira. Mas o banco, realmente, ele emite um CDB como se você estivesse emprestando dinheiro para o banco. Entendi. Então, foi uma financeira que emitiu o título e a Omni Financeira. Omni Financeira. Exato. A quanto? O título que eu peguei no pré-fixado, a taxa foi R$19,35 ao ano. Então, no caso do CDB, ele pode ser pós ou pré-fixado? Pode ser pós ou pré-fixado. Pré-fixado seria o quê? Pré-fixado, você combina uma taxa. Você coloca o teu recurso e ele te paga uma taxa. E no meu caso, foi R$19,35 ao ano. Ao ano. Porém, tem um pênalti aí. Eu não poderia resgatar o dinheiro no período de cinco anos. Cinco anos? Cinco anos. Vixe, 2015, então já vai vencer, já. Nós estamos em 2015. É, já venceu. Na verdade, tem dois riscos dessa operação que eu chamo. Primeiro, é o custo de oportunidade. Sim. Porque a taxa era R$14,25. Eu pré-fixei a R$19,35. Então, se a taxa de juros tivesse aumentado, vamos dizer, que for para 20% e eu estou pré-fixado a R$19,35, eu perdi o custo de oportunidade. Entendi. Mas na minha análise, à época, eu falei, poxa, se está R$14,25, eu estou comprando algo a R$19,35, é uma baita taxa. Lógico, você não pode... Isso nós estamos falando, gente. Nós estamos falando aí R$19,35 dividido por 12. Então, você acaba pegando um ponto, alguma coisa, com as 2%. Sim. Logicamente, isso diminui, isso não é 2% ao mês, é um valor menor. Mas nós estamos falando dessa taxa. Para fins de patrimônio, isso é uma baita taxa. Isso é diferente da renda variável, que a gente toma risco todos os dias. Sim. Então, quando a gente pensa assim, pré-fixado, já foi um pré-fixado, ou seja, você vai ganhar quase 2% ao mês. O que seria o pós-fixado, para as pessoas entenderem? O pós-fixado, você combina uma taxa relacionada ao CDI. Então, o banco, ele te oferece um CDB, é uma forma de captação dos bancos, né? Então, ele paga para você 120% do CDI, 130% do CDI. Como essa taxa pré estava bem interessante, eu optei por comprar a taxa pré. Só desculpa te interromper. A outra questão do risco, para finalizar, o outro risco seria o seguinte. Dessa financeira, vira falência. Então, é muito importante você também mitigar o teu risco. Hoje, até 250 mil, você está com o FGC, pelo fundo de ganho, pelo ativo de crédito. Então, eu também diluí em algumas caixinhas o meu patrimônio, entendeu? Eu não coloquei tudo numa financeira financeira. Isso que ele falou é importante. Ele falou duas coisas que talvez você não entenda. Primeiro, é o CDI. Segundo, o FGC. Aqui no mercado financeiro, o FGC, fundo garantidor, ele garante por cada CPF, por uma operação, 250 mil reais. Por exemplo, se essa OMNI vier a decretar falência, o FGC te garante 250 mil. Ah, ele tem 500 mil lá na operação. Não, até 250. Exato. E em relação ao CDI, é um índice, como o IGPM, como outros índices. Então, geralmente, esse CDI, ele é benchmark, ou seja, ele é um ponto de referência para grandes investimentos, não é verdade? Então, quando ele mencionou CDI, CDI é um índice. E quando ele menciona pré-fixado, seria fixo, a taxa pós-fixada, ele já explicou. E o fundo garantidor, a FGC, também está explicado. Isso aí, para aquelas pessoas que não entendem. E estão aqui, nesse conteúdo, aprendendo um pouco mais sobre renda fixa. Como é que está a renda fixa hoje? Hoje, se você comprar um título a 100% de CDI, está 2% ao ano. 2% ao ano. Então, é uma diferença muito grande. É, gente, você viu pelo gráfico que o Tio colocou aqui, o pessoal conseguiu ver o histórico. Por exemplo, em 2015, você pegou a 19,35. Hoje, você pegaria quanto, por exemplo, se daria para fazer uma comparação, assim? Ah, não tem comparação. Não tem. Você acha dificilmente que era, porque se você for ver em termos de rentabilidade, me deu um retorno de 117% em 5 anos. 5 anos. Hoje, o meu capital está dividido da seguinte maneira, em renda variável. Eu tenho fundos imobiliários, fundo multimercado, eu tenho ações para o longo prazo. São ações que eu comprei e eu estou de olho, não somente em provento, mas na valorização das cotações. Eu tenho ações que eu trabalho no swing trade. Isso, operando aqui em renda variável. Além do day trade, tem uma parcela pequenininha em relação aos meus investimentos. Trabalho, tenho mais tempo dedicado ao day trade ali, menos do que aos outros tipos de investimento. Então, a minha carteira em renda variável é composta, sim. O meu patrimônio, né? E o senhor, como está distribuído hoje? Olha, eu tenho uma reserva, assim, de emergência, mas ela é muito pequena, né? Porque eu também não tenho grande variação patrimonial nesse sentido, né? Eu tenho minha vida consolidada, eu digo assim, né? Eu não vou assumir grandes riscos nesse sentido. Então, eu tenho uma parte da minha reserva de emergência, precisei de um dinheiro a toque de caixa, uma oportunidade do negócio, eu tenho esse dinheiro. Legal. Está reservado ali. Esse dinheiro eu não espero rentabilidade, eu espero oportunidade. Eu tenho minha parte em multimercado, que é um balanceamento de carteira, né? Então, eu tenho meus fundos em multimercado, e aí a grande parte do meu recurso é renda variável. Seja em ação, eu faço long short também, eu perco tudo. Essas operações, então, você não tem feito mais de renda fixa? Não, não. Essa foi uma janela de oportunidade, num momento há cinco anos atrás. Hoje eu não vejo oportunidade em renda fixa. Para o pessoal que está vendo esse vídeo, eles vão conhecer um pouquinho sobre o mercado financeiro, sobre esses dois grandes blocos, e nós mostramos um pouco do case que você teve, um case de sucesso numa operação. Isso pode ser repetido? Estou falando para aquele que está assistindo, está conhecendo um pouco sobre você, um pouquinho sobre essa operação que você fez. Isso pode ser repetido em algum momento? Olha, eu acredito que pode ser repetido, mas não algo imediato, né? Porque a gente está falando, ah, lá no passado a taxa de juros era 14,25, imposto está 2, eu não acredito que nem no curto nem no médio prazo possa vir a chegar a essa taxa na estrutura do governo hoje e não permite. Não. Se você perguntar hoje, não. Até as principais economias do mundo têm taxa praticamente zero, né? Sim. As principais. É, você pega os Estados Unidos, a taxa é muito pequena, né? Se você for ver ao ano, e o investidor quer ganhar dinheiro na renda fixa, tudo bem lá que a questão de não ter inflação, ela é muito pequena. Exato. Então, o teu dinheiro, ele rende no decorrer do tempo, numa linha do tempo. Mas eu acredito que no curto, médio prazo, isso não vem a acontecer. O Renato fala, toca num assunto muito importante, que é o assunto de inflação. Quando ele fala, por exemplo, em inflação a 7%, por exemplo, em um investimento a 7% ao ano, o seu dinheiro não rende. Ele está fazendo essa simples comparação, não é verdade? A inflação nada mais, nada menos é assim. Você tem um rendimento. Se é um assalariado, ganha R$1.000 por mês. Certo. Então, você vai ao mercado, você compra a sua cesta de produto, gasta R$100. O mês que vem, você continua ganhando os R$1.000, e você vai no mesmo mercado comprar essa cesta de produto. Ela já não vale mais R$100, ela já vale R$120. Então, o teu dinheiro, ele perdeu o valor no decorrer do tempo. Entendi. Essa é a inflação. Ela corrói o teu rendimento, o teu poder de compra. Na verdade, é o poder de compra. O objetivo de trazer o Renato aqui, simplesmente, era pra te passar um novo conhecimento. Qual é esse tipo de conhecimento? Conhecimento de renda fixa. Com um pouquinho só de conteúdo aqui, já consegue abrir a sua mente. Pra, de repente, conhecer como funcionou, ou, de repente, lá na frente, encontrar uma janela de oportunidade igual ele encontrou. Agora, com você. Você tem alguma dúvida em relação a esse trade, ou em relação à renda fixa, que você pode comentar aqui, você pode dialogar conosco. Eu vou pedir pro Renato, de repente, ali no YouTube mesmo, responder alguma perguntinha que outra sua, que você interessou a nós. Se você tiver, deixa aqui nos comentários. Vamos dialogar juntos, vamos fazer essa interação, porque aqui o objetivo é esse. O objetivo é trazer conhecimento. Exatamente. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Sucesso aí. Eu espero que as janelas de oportunidades sempre aparem. Valeu, meu friends. Grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir esse vídeo aqui e se inscrever no canal. Abraço a todos. Até mais, pessoal. Obrigado, viu? Um abraço.